E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Olha que lugar lindo, hein? Roçana de Palma aqui no meu lado direito. Vamos atravessar aqui o cercado. Quero mostrar pra vocês ali. Cara, o lugar é bonito. Muito bonito mesmo, tá? Pra você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e não se esquece de deixar o seu joinha, que é pra o YouTube recomendar esse vídeo pra outras pessoas. E olha que lugar sinistro, cara. Muito bonito, né? Provavelmente que seja criatório, mas é muito bonito, hein? Vocês não sabem. Parece até umas pequenas ilhas, pessoal. Olha só. Parece umas pequenas ilhas. Ali tem uma casa, ó. Cara, ali tem gado ali embaixo. Olha aí que top, hein? Muito bonito. Uma paz aqui nesse lugar. Pra você que não sabe onde eu estou hoje, assista aí um pouco mais o vídeo, que daqui eu falo pra vocês. Por enquanto, vamos curtir aqui. Olha só, pessoal. Mais umas árvores. Ali embaixo tem mais uma casinha. Um bui ali, ó. Olha aí, cara. Parece umas ilhazinhas, cara, perdidas aqui, ó. Vamos fazer um zoom out. Vamos começar a afastar aqui o drone. Vamos pegar aqui de cima, que vocês vão ver aí, que é vários lotes, né? Não sei como é que chama, de criatórios de... Eu acho que é criatório de peixe. Mas olha aí, pessoal. Que lindo, hein? De cima parece umas ilhas, né? E essas árvores ali, cara, ficou muito top. Dá pra você chegar ali, armar uma rede e passar o final de semana sossegado aí na paz, né? Olha aí, pessoal. Tô lá na frente. Pra quem já sabe onde é aqui, deixa aqui nos comentários se você conseguiu descobrir nos primeiros minutos de vídeo. Olha aí que é água, cara. Tem muita água, uma casinha aqui no meio do nada, ó. Olha que lugar top, hein? Hoje eu estou no povoado Engazeira 1. Engazeira 1 faz parte de Coité do Noia, né? Eu já gravei pra vocês o povoado Engazeira 2, pra quem não conferiu ainda. Vai aqui nos vídeos do canal, né? Os vídeos de Coité do Noia. E aí você vai ver o povoado Engazeira 2, né? Aqui é 1. Olha só, pessoal. Seguindo aqui direto nessa estrada, você vai lá até a L110, né? Você pega ali com destino Taquarana, voltando pra o trevo do Coité. Ou então você vai lá com destino Arapiraca mesmo, pessoal. Mas olha aí, finalzinho de tarde, né? Estou saindo... Aliás, saí do trabalho agora há pouco. Fiz um vídeo pra vocês lá de Arapiraca, do bairro Brasília. Pra você que não acompanhou ainda esse vídeo, vai aqui nos últimos vídeos do canal. E aí você vai ver lá o vídeo que eu fiz lá do bairro Brasília, que ficou muito top, hein? Tá ventando muito aqui. Tô com o Mini 2, né? Que é o drone que eu tô utilizando agora. É um drone muito bom, galera. Mas, infelizmente, aqui na minha região, ele não tá dando um tempo de voo muito, né? O tempo de voo tá sendo bem curto. 15 minutos, no máximo 20. Estourando 20 minutos. Acredito eu que seja por conta do vento. Olha aí. Olha as árvores ali, as bananeiras, os pés de manga, né? Vocês veem que tá ventando demais. Isso consome a bateria rápida aqui do Mini 2. Mas vamos tentar mostrar pra vocês aqui o povoado, né? Seguindo nessa direção aqui, nessa estrada, você vai lá pra rodovia que leva até Coité do Noé, né? Que eu já fiz vídeo pra vocês mostrando, né? Fiz um vídeo mostrando lá da entrada do Coité até a cidade. Então, pra vocês que não viu ainda, vai aqui nos vídeos de Coité do Noé, como já falei pra vocês, e ver esse vídeo que eu fiz com o meu colega Regis, tá? Que ficou muito bom, muito bom mesmo. Então, vale a pena você conferir. Lá na frente, você já vê já a rodovia que leva lá até a cidade, né? De Coité. E vocês veem que esse trecho aqui da estrada é bem movimentado, pessoal. Ó, vai um cara de moto ali, vem outro cara de carro. Cara, o carro... Ah, não. Pararam ali pra conversar. Aqui tem umas outras casas aqui que dá pra ver quando você passa aqui na pista que vai lá até o Coité, né? Cara, eu esqueci agora o qual... Não sei se é L404, alguma coisa assim do tipo. Olha aí, pessoal. Aqui tem umas casas, né? Olha aí, cara. Que paz aqui deve ser, hein? Esse outro... Tem uma outra barragem aqui do lado, né? Uma outra represazinha. Olha aí, ó. Voltando novamente aqui, você vai olhar pra o centro lá do povoado de Gazeira, vamos dizer assim, né? Olha aí, pessoal. Vamos pegar voltando aqui. Acelerar um pouco aqui mais o drone, né? A gente pegar tudo isso. O drone já vai com 60% de bateria apenas. Como falei pra vocês, consome rápido aqui a bateria do Mini 2 aqui na minha região. Então, provavelmente seja por conta do vento, né? Já que o pessoal fala que dá 20 a 25 minutos. Então, provavelmente, seja por conta do vento aqui da minha região aqui, que fosse mais, né? E também eu não gosto do modo Cine. O modo Cine fica muito lento, muito devagar. E talvez por isso que eu não uso tanto o modo Cine. Talvez também consuma um pouco mais de bateria. Não sei, né? Será que é isso mesmo? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Pra você que tem Mini 2, deixa aqui nos comentários o tempo de voo que ele faz aí na sua região. E se no modo Cine consome menos bateria ou não, né? Porque é que na minha região, cara, esse bichinho é bom. Mas em tempo de voo ele tá deixando a desejar. Né, pessoal? Tá deixando a desejar bastante, né? Como eu falei pra vocês, vocês vindo aqui, ó, nessa estrada do povoado Igazeira, você vai ali até a L110 que já tá aqui do lado. Isso aqui tudo é Igazeira, pessoal. Isso aqui tudo é Igazeira. Vocês passam aqui na L110 e vocês já vão ver os pontos de vão, pontos de anos lá com o letreirozinho povoado Igazeira, tá? Então vocês já vão saber aonde que se inicia, né? E aonde que termina eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho. Então fica aqui no vídeo, tá? Curte aí o vídeo se você tá gostando. Mete o dedo aí no like. Que aí vocês vão tá ajudando o canal, tá? A jogar esse vídeo no YouTube pra outras pessoas tá visualizando. E vocês tão ajudando o canal a crescer, tá, pessoal? Pra você que não nos segue ainda lá no Instagram, vai lá no meu Instagram, arroba dijavan__almeida e me segue lá no Instagram que é onde eu posto os lugares onde eu tô fazendo o vídeo, tá? E quando sai um novo vídeo aqui no canal eu posto lá também, né? Que é a L110, tá, galera? Ali é a entradazinha. Você entra aqui nesse muro, ó. Não tem errado. Você chega aí nesse murão aqui, ó. Depois ali da curva, você já entra aqui à direita, né? Vindo lá pra cá. E a esquerda vindo lá de Irapiraca. Olha aí, pessoal. Você vindo lá aqui de Irapiraca. Aqui embaixo tem a entrada também de outro polvado que eu já gravei aqui pra vocês, tá? Também já gravei aqui também que faz parte... Acho que se eu não me engano já faz parte de limoeiro, né? Entrando aqui embaixo, ó. Olha aí, galera. Isso aqui tudo é igazeira aqui, ó. Tudo é igazeira. Vocês veem que é um polvado muito bonito, né? Igazeira 2 também é muito bonita, tá? Então você que tem curiosidade em conhecer o polvado Igazeira 2, vai aqui na playlist do canal e você vai conhecer o polvado Igazeira 2 de Coité do Noia. Olha aí, pessoal. Que lindo, né? A imagem da pista. 5 horas da tarde. O sol já tá querendo se pôr, né? Quase 5 horas da tarde. Ainda não é 5 horas não, tá? Mas é quase, quase 5 horas. E a gente tá fazendo esse vídeo aqui pra vocês tá conhecendo mais um polvoado aqui da nossa região, né? Que pertence à Coité do Noia. E também podendo desfrutar, né? Dessa imagem linda aqui do compo, né? Imagem de natureza, como mostrei pra vocês. Conhecendo lugares. É muito bom, pessoal. Sem sair de casa, né? Sem sair da sua poltrona. Você consegue conhecer vários lugares aqui pela câmera do Drani, né? Aqui do canal Drani Xereta. Olha aí, pessoal. Povoado Igazeira 1, tá? Filme Igazeira 2. E agora Igazeira 1 aqui pra o canal, né? Que pertence à Coité do Noia. Pra você que tem curiosidade em ver outros polvoados aqui do Coité do Noia, deixa aqui nos comentários o nome do polvoado que você quer ver, tá, pessoal? Que eu ainda não apresentei aqui no canal, tá? Vale a pena lembrar que é os polvoados que eu ainda não apresentei, tá? Que eu quero conhecer também, quero trazer pra vocês, tá, galera? Então, deixa aqui nos comentários os polvoados que eu ainda não mostrei no canal pra gente estar indo lá e fazendo um vídeo arretado pra vocês, pra vocês estarem vendo aqui no nosso canal, tá? Olha aí, pessoal. Vamos voltando aqui novamente. Aqui foi por onde eu acabei de passar com o drone, tá? Essa imagem vindo, né? Fiz a imagem vindo. E agora a imagem vindo. Olha lá. Lá você já vê aqueles criatórios top que eu vi aqui de cima. Pense nos criatórios bonitos, hein, cara? Muito bonito mesmo. E tá de parabéns aí o proprietário, por conta que além dos criatórios, ele já colocou ali umas árvorezinhas, né, umas coisas pra estar inclementando. Olha como tá bonito, pessoal, o sol aqui. O sol tá muito bonito. Lá na frente, você pegando aqui, ó, nessa direção aqui, você já vai direto pra o polvoado Igazeira 2, tá? Aqui, ó, você desce ali, mais na frente tem uma entrada, você desce e já tá no polvoado Igazeira 2 aqui na frente, pessoal. Vamos tirar o zoom, colocando o drone pra frente. E olha que imagem top. É um dolly zoom que se chama, hein? Eu acho que é um dolly zoom, né, pessoal? Mas olha que imagem top. O drone parece que não tá indo pra frente, mas tá, hein? Tá indo pra frente, sim. Olha aí, galera. Agora sim, que tirei todo o zoom. Dá pra você perceber que o drone tava indo o tempo todo pra frente. Olha aí. Aqui foi andou pedir informações, tá? Lá na frente também tem o término do polvoado nessa direção. Vamos colocar pra lá. Tô bem aqui do lado. Não sei se vocês me viram, mas eu tô bem aqui do lado, tá? Tô bem aqui do lado mesmo. Cara, o drone tá com 40% de bateria. 38% agora de bateria. Então, daqui a pouquinho, o drone já chega ao término da bateria. E pra vocês verem, 11 minutos e 40. Quase 12 minutos. Então, não vai dar nem os 15 dessa vez que ele tá acostumado a dar. Vamos dar um zoom, puxar lá na frente, pra eu pegar voltando daqui. E não ter que ir com o drone lá pra frente pra não ficar tão longe, né? Olha aí, pessoal. Aqui já é o término. Seguindo aqui direto nessa estrada. Você vai lá pra o polvoado em Gazeira 2. E voltando aqui. Bom, voltando aqui, eu não sei pra onde vai, né? Mas, seguindo direto aqui, você vai lá pra o polvoado em Gazeira 2, né? Vamos voltar, pessoal. Tô bem aqui na frente. O drone já tá com 30% de bateria. Então, vocês verem que...